Fala aí galera, beleza? Quem fala aqui com vocês é o Maxi. Galera, o seguinte, estamos aqui novamente com mais um jogo de terror no canal. E dessa vez eu trago pra vocês o game Slide in the Woods, que é um jogo indie de terror no qual a gente controla um moleque que tava andando de bike, ele vai andando pelo bairro, vê um escorregador, inclusive na sua cidade é chamado o que? Escorregador, escorrega, rala bumbum, como é que é aí na sua cidade? Comenta aqui porque isso muda um pouco regionalmente no Brasil, né? Mas enfim, aí ele vê, começa a escorregar e aí umas coisas estranhas começam a acontecer. Basicamente é isso até onde eu sei. Como vocês já sabem, apagam as luzes, aumentem o volume do headset, olha debaixo da cama. Olha a dica onde eu olho, acendendo o armário, porque nunca se sabe, né rapaziada? Já deixa o seu like, se inscreve no canal, você que não é inscrito e se embora lá. O jogo tem essa identidade visual que lembra o Playstation 1, que inclusive já trouxe vários jogos nesse estilo que são bizarros. Mas enfim, vamos lá. Caraca, meu irmão, escorregadorzão gigantesco, meu brother. Ou eu que sou pequenininho demais, né mano? Será que eu agacho? Eu não agacho. Eita, ah, dá pra subir? Mano. Tá, já começou alguma coisa estranha. Pera aí, vamos lá de novo. Beleza, pode ser o vento. Quem mais aí brincava de subir pelo lugar que desce, mano? Eu sempre gostei de fazer isso, mas beleza. Vamos lá, né? Vamos fazer aqui o que a gente veio pra fazer. Vamos descer, vamos brincar. Cadê? Escorregou? Uhul! Yeee! Tá, eu acho que esse aqui é o escorregador mais solitário que eu já vi na minha vida, né mano? É literalmente no meio da floresta, no meio do nada. Tá, e aí? Aconteceu nada. Aquilo ali é uma potoca que eu fiz antes de subir, tá gente? Ó de novo, né? Qualquer coisa a gente tenta dar um rolê aí pra fora. Vamos lá. Ih, tá voando! Tá, alguma coisa mudou drasticamente. O clima não tava assim. Tanto que quando eu botei no menu Eu falei assim, nossa, que jogo coloridinho, mano. Mas não, agora já me deu uma Silent Hillzada aqui na parada, hein? Tá. Engraçado que eu já li uma lenda, alguma coisa assim, de passar num escorregador desse e você sai em outra dimensão, mano. Será que a gente vai sair no mundo espelhado? Caraca, moleque, será que a gente saiu no mundo espelhado do Stranger Things? Ai! Uma lanterna. Felizmente, ainda tem um pouco de bateria. Tá. Beleza, peguei a lanterna. Cara, vou até abaixar um pouquinho aqui meu áudio que tá muito alto, meu irmão. Tá estrondando no meu ouvido aqui. Que eu gosto de jogar com o volume bem alto. Tá, vamos passar de novo, né? Vamos jogar o jogo, mano. Se a parada tá mudando quando a gente passa... Tá, não mudou nada. Deixa eu dar uma olhada pra cá. É, eu acho que se eu fosse um moleque numa situação dessa aqui, eu ia estar deveras assustado. Beleza, vai. Vamos torcer pra que volte ao normal. Vamos lá. Opa, tem um negócio lá em cima. Tá, toda vez que a gente passa, praticamente, ou quase toda vez, muda alguma coisa. Então, vamos continuar. Que isso? Tragédia na pequena cidade. A pequena cidade... Tem vários casos de pessoas desaparecidas que não foram resolvidos. As crianças e adultos desapareceram, tipo, meio que do nada. Um detetive trabalha no caso... Ele acha que... É, ele diz que as pessoas desapareceram no... Como se desaparecessem no ar. Se alguém tiver alguma informação sobre o caso... Ou se ver alguma das vítimas, por favor, entrar em contato. Então, beleza, ó. Várias pessoas desapareceram na cidade, incluindo crianças e adultos. E elas desaparecem... Do nada. Ou seria, tipo, passando no escorregador do mal. Tá. Vamos lá, né? Vocês ouviram, né? Que tinha um barulho aqui, né? Tá, mano. Agora eu tô meio que começando a ficar preocupado, porque... Realmente a coisa não tá melhorando. Só tá piorando. Mas vamos lá. Crianças de filme são burrinhas assim. Elas continuam seguindo a parada errada. Tá, nada aconteceu. Não sei se eu tento meter o louco na floresta. É que, tipo, eu não tô... Não vejo perspectiva da gente ter alguma coisa por ali. Opa, opa. Parece que tem alguma coisa descendo, mano. Pelo... Tá aparecendo... Eita, caraca, meu irmão. Suco de groselha. O que que é isso? Uma lagarta? Não, mano. É um corpo, velho. Oi. Opa. Ih, rapaz! Tá, levou o corpo oludo lá pra dentro, meu irmão. É... Eu não quero entrar aqui mais, não. Eu não quero mais, não. Mas eu vou. Ué! 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 Eita! Ih, rapaz, deu ruim. Nossa, eu tô me sentindo uma potoca saindo pelo intestino, mano. Tá, claramente deu ruim. Agora ferrou de vez, mano. Eita, nós! Tá, eu acho que é assim que é... Como é que é? Pressione o botão enquanto tá se movendo para rastejar. Tá. Ah, você deixa apertado o espaço. Beleza. Cara, assim, eu não sou claustrofóbico, tá ligado? Mas eu sinto um certo desconforto em áreas apertadas como essa aqui. Assim, eu não tenho aquela fobia, sabe? De ficar desesperado, mas eu... Nossa, mano. Eu acho que... Não sei, cara. Não é uma boa ideia ir pra onde a gente tá indo, né, mano? Mas vamos lá, velho. Já que eu me meti nessa, né? Já que eu sou um moleque travesso... Vamos lá. Vamos seguir. Claro que se fosse na vida real, provavelmente nem naquele local estaria ali, né? Mas tudo bem. E a gente tá tipo... Opa! Tá, a gente saiu de algum local aqui. Que isso? Um elo de corrente gigante. Ih, cadê o Kratos, mané? Vai aparecer um boss aqui, mano, do God of War. Tá, pra cá não tem nada. Tá, creio eu que isso seja uma escada, né? Beleza. Tá, o Jeremias desceu, mano. Nossa, mano. Parece... Parece uma patoca, velho. Ai, ai, tá bom, Jeremias. Desculpa, velho, mas eu tenho que seguir a vida. Você já... Ei! Ah, cara, é um bagulho de sacrifício isso aqui, mano. É um bagulho de sacrifício isso aqui, mano. Jogou o Jeremias buraco abaixo. Eita, caramba. Um coraçãozão, mané. Oh, não, 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 não. Ferrou. Que isso? Soltar a corrente. Remover a corrente. Claro, né, mano? Você encontra um coração gigante pulsante no meio da floresta depois de descer por um escorregador infinito com um cadáver rolando escada abaixo. Claro que você vai soltar o coração gigante das correntes, mano. Óbvio, velho. Claro, mano. É o que tem que ser feito. Aí, ó. Aí você vai nesse local ritualístico aqui e faz o quê? Ó lá. Alimente-o. Vamos alimentar. Claro, mano. Óbvio que eu vou fazer isso. Alimenta aí, ó. Ah, vai alimentar com isso aqui. O que é isso aqui? Vou simulhar pra baixo. Quero que você abra a porta, meu. Opa! Que 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 é nali? Eu quero ver. Ai. Caramba, mané. Ele parou, velho. Pior coisa é quando eles param, mano. Vaza, meu irmão. Vaza. Vai. Vai, 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 vai. Pirulita, pirulita. Pirulita. Ele tá vindo, meu irmão. Ele tá vindo, meu irmão. Dá um impulso, dá um impulso. Dá um impulso, dá um impulso. Ai, meu pezinho, mano. Meu pezinho tá pra trás, meu irmão. Encolha a perninha, encolha a perninha. Vai, vai. Ai, caramba. Ele tá vindo. Ele tá vindo. Cara, que é infinito essa porcaria, velho. Pior que você tem que apertar o botão certinho, senão ele não rasteja. Ai, cara. Eu já tô muito nervoso. Para logo esse lugar. Cara, já tá exagerado, mano. Sai logo. Será que eu tenho que morrer pra ele? Não, né, velho. Tentar mais um pouquinho, gente. Tá parecendo que é infinito isso aqui, mano. Tá, tá parecendo que é infinito. Eu vou tentar mais um pouco e depois eu vou sucumbir, mano. Porque talvez seja pra ser pego, entendeu? Mas eu acho que seria muita burrice, né, cara? Tipo, o jogo vai deixar a gente... Agora ele tá vindo mais rápido. Eu acho que ele mudou o ritmo. Tá, eu acho que a gente deu uma afastada dele, hein. Opa. Não, mudou, 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 mudou. Mudou alguma coisa, mudou. Alguma coisa mudou. Estamos numa viagem muito louca aqui agora. Eu já tô ficando meio tonto, confesso pra vocês. Não vou olhar muito pro meio, não. Senão vou ficar hipnotizado, mano. Olha pra cá. Vou te hipnotizar, ó. Boboleando, bobooleando, bobooleando, bobooleando. Ah, eu sou de escola, entendeu? Ai, tô saindo, tô saindo. Opa, peraí. Tá. Vamos entrar no... No it a coisa aqui. Ah, sai de volta? Ah! Será que... Ué! Não. Ué! Eu entendi nada. Porque assim, eu acho que na real isso, eu já tinha lido sobre isso há muito tempo atrás. É meio que uma... Não é uma lenda, assim. Mas existe um estigma de que se você passar por um negócio desse, você pode sair em outro mundo. Sabe aquelas historinhas, aqueles negocinhos assim? Tipo, ah, diz de não sei o que lá na frente do espelho três vezes e dá facada na bananeira, esses negócios. Então é mais ou menos nessa pegada aí. Mas assim, é interessante o conceito, um conceito diferente. Eu acho que esses jogos indie, eles têm alguns problemas muito característicos, como por exemplo, eu acho que aquele túnel infinito ali que foi no final, eu acho que foi exagerado o tempo de túnel, entendeu? Então isso é uma característica muito desses jogos indie. Às vezes os caras não têm a mão certa para fazer o timing certo de determinadas coisas. Então, sei lá, procure três itens no cenário. Aí você fica enrolando muito para achar esses três itens. Então às vezes esse balanceamento do jogo é o que falta. Mas o conceito dos jogos indie, geralmente, eles têm uma possibilidade maior de criar, né? Uma vez que eles não têm o que apresentar algo mais dentro do padrão, digamos assim. Então muitas vezes, dentro desses conceitos que vêm desses jogos indie, tem coisas muito interessantes, né? Até a forma com que você progride, o terror, assim, é diferenciado. Então por isso que eu gosto, eu trago para vocês, entretenimento aí. E galera, muito obrigado por vocês terem assistido. Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o seu comentário, o seu like e até a próxima aí. Valeu! Transcrição e Legendas por Querida Criança e Legendas por Quintena 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 Crian